Música Fiz as cidadas de pegue na mão O mal, o mal, diz as de uma vez As de ver surpreso quanto Deus já fez Tens a causa, uma voz triste é teu lidar É a cruz pesada que tens de levar Contas muitas bênçãos, não duvidarás E em canção alegre os dias passarás Contas muitas bênçãos, cantam como a canção Música Fiz as cidadas de pegue na mão O mal, o mal, diz as de uma vez As de ver surpreso quanto Deus já fez Seja teu conflito fraco, forte e clã Não te desanimes, Deus por si está Seu divino auxílio, minorando o mal Te dará consolo sempre até final Por quantas bênçãos, cantam como a canção E as cidadas de pegue na mão O mal, o mal, diz as de uma vez As de ver surpreso quanto Deus já fez O mal, diz as cidadas de pegue na mão O mal, diz as cidadas de pegue na mão